Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E seria esse o fim do Bitcoin, a computação quântica derrotando, enfim, as criptomoedas e fazendo duplicação de Bitcoin pelo fato de poder ter quebrado seu código. E Bitcoin vai, enfim, virar moeda de joguinho e o Estado será o dono do mundo novamente. Vamos entender isso. Pessoal, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo, caso você queira conhecê-lo, não é nada complicado, é bem fácil, na verdade, é um tutorial completo que tá aí. Então, bora lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma matéria que foi publicada no CoinTelegraph, falando um pouco a respeito disso, e a gente vai fazer os comentários logo em seguida. Dentro de 10 anos, computadores quânticos serão capazes de quebrar a função hash criptográfica do Bitcoin, tornando-o obsoleto, afirma um estudo publicado no início do ano pela Universal Quantum, uma empresa vinculada à Universidade de Success, no Reino Unido. Para realizar a pesquisa, os cientistas criaram uma ferramenta que automatiza o cálculo da quantidade de poder computacional necessário para processar operações complexas como uma função do tamanho do algoritmo, o tempo de execução desejado e as principais especificações de hardware, como a qualidade do qubit, que é a unidade básica de informação usada na computação quântica, bem como a taxa de operação. Os pesquisadores concluíram que um computador quântico com 13 milhões de qubits poderia quebrar o algoritmo criptográfico do Bitcoin em um dia. Um computador de 300 milhões de qubits seria capaz de quebrá-lo em uma hora. Embora computadores quânticos com tamanho e poder computacional ainda não existam nos dias de hoje, Mark Webber, arquiteto quântico da Universal Quantum e principal autor do artigo, afirma que, no médio prazo, o SHA-256, algoritmo de função hash utilizado pelo Bitcoin, poderá ser quebrado. Abre aspas. Computadores quânticos de última geração hoje têm apenas 50, 100 qubits. No requisito estimado de 13 a 300 milhões de qubits físicos, sugere que o Bitcoin pode ser considerado imune a um ataque quântico por enquanto. Mas as tecnologias de computação quântica estão escalando rapidamente, com avanços regulares, que alteram essas estimativas. A quebra do algoritmo do Bitcoin é algo muito possível nos próximos 10 anos. Só que, pessoal, o que não foi colocado na balança aqui é exatamente, será que até lá não vai ser desenvolvido uma resposta do Bitcoin a isso tudo? Porque assim, a tecnologia está evoluindo, o mundo todo está evoluindo tecnologicamente e tudo mais. E será que a gente não vai ver um conjunto de moedas ou alterações no código do Bitcoin para se proteger disso? Por quê? Hoje, justamente, o maior problema das criptomoedas é sempre a questão de segurança. Qual carteira que a gente vai fazer, a corretora vai ser hackeada, vão ser roubadas. Segurança é aquilo que move o mercado das criptomoedas. Tem gente que fala, ah, é fugir do Estado, não sei o quê. Na verdade, é uma questão de segurança em relação ao Estado, para o Estado não roubar seu dinheiro. Para ladrões, para hackers, para ninguém roubar o seu dinheiro. E quando você quebra o código, é justamente você quebrar o que é uma criptomoeda, um ativo criptográfico, um arquivo encriptografado que necessariamente traz uma segurança, traz descentralização e dali são gerados vários desdobramentos, né? O DeFi, o NFT, metaverso e por aí vai. E a questão é o seguinte, a partir do momento que tais computadores quânticos começarem a rodar, eles vão conseguir quebrar as tecnologias do dia de hoje. Porém, porém, será que daqui a 10 anos também não teremos outras coisas, outras funcionalidades em relação ao Bitcoin, as criptomoedas no contexto geral? Essa é a grande questão. Então, digamos que o que estamos passando agora é só uma corrida para ver quem é que chega primeiro. Se vai ser a computação quântica ou se vai ser o consenso de rede do Bitcoin decidindo o que fazer para se proteger disso. Muito obrigado por ter assistido e até mais.